Ajunto-secretário-geral Partido S.D.T. Hermine Zildo de Arouzo, Ratoli Hirakne, Afenha Surumalo, Presidente do Parlamento Nacional, Arangue de Zezú Samaral, relaciona a decisão tribunal e a tinangri-jongrua-sanore-senhito, na beha-saí Partido S.D.T. la rola parte e a eleição. Razão Tribunal Recurso decide Partido S.D.T. la atuíra a eleição tinangri-jongrua-sanore-senhito, tamba Partido S.D.T. Barholista Rua, no emblema na beha-nesan. Também ele o sessoromuto-sefe órgão legislador, rodiratou o pedido alteração da lei eleitoral. Nune S.D.T. e Beleha Catvali, ba eleição. Ajunto-secretário-geral Partido S.D.T. Hermine Zildo de Arouzo informa, Presidente do Parlamento Nacional aceita, no selor e pedido o Conselho Nacional Partido S.D.T. Baía Comissão Síria e a Parlamento, atuíra e filha fali, lei refere. Também da colheia conabacu, como que tata negara no Timor-Leste, tem que ser o histórico com o racismo. E o histórico com o racismo é o partido S.D.T. Também da colheia conabacu, 28 de novembro, proclamação unilateral, o 20 de maio, restauração da independência, o Ruanê e a ligação de mito no Partido S.D.T. Também a lei S.A.N.C. foi um produto, e depois da restauração da independência, naquela velha, se vale lei e não a junho a abut. Então o Partido S.D.T. mecaniza junho a abut para o racismo. E a S.A.R.O.M.U.T., presidente do Parlamento Nacional, que em tal legislatura, composto-se membro do Conselho Nacional Partido S.D.T., adjunto-secretário-geral Hamuto, coestrutura Partido S.D.T. Nian. Celestina Telles, é o gaio de amém.